E a governadora Fátima Bezerra anunciou nesta quarta-feira que o Rio Grande do Norte vai receber hoje à tarde 76.850 novas doses de vacina. A maior parte, 75.250, são da AstraZeneca e 1.600 só da Coronavac. Segundo Fátima, foi solicitado que as da Coronavac sejam direcionadas para a segunda dose que está em falta nas três maiores cidades do estado, Natal, Mossoró e Parnamirim. Mesmo assim, as doses não são suficientes. De acordo com a própria governadora, na última segunda-feira, dia 26, 56.840 pessoas já apontavam estar no prazo de 28 dias para tomar a segunda dose. Situação grave e uma grande expectativa pela chegada de mais doses da Coronavac.